Tem um sabor diferente, porque o trabalho que foi feito do nosso presidente Nelson, e fundamental com a nossa torcida, foi o nosso arranque daquele jogo com o 13. Nós saímos de ter outros jogos super difíceis, mas a equipe realmente correspondeu com todas as dificuldades, com todos os obstáculos, chegamos no nosso objetivo, que era chegar no G4. Você pega a campidense com uma parceria aí, como vai ser a estratégia? É, desde o início que eu cheguei aqui no Botafogo, todos os jogos foram decisivos, agora é outro campeonato. Agora hoje a gente pode dizer que a gente vai brigar pelo título. Vamos jogar para uma grande equipe, que é o Campinense, e eu tenho certeza que na quarta-feira a nossa torcida vai lotar aqui o Almenão e vai fazer a diferença. Neto, mudou alguma coisa naquele momento que você perdeu logo no início da partida? O Edgar, o jogador referência do time do Botafogo? A gente fica preocupado, né, porque a gente tinha uma estratégia de fazer umas mexidas dentro de 90 minutos, e perdemos um jogador que via muito bem, praticamente, mas, graças a Deus, o restante do grupo percebeu bem, e teve um volume de jogo, lógico, perdeu algumas situações de passe, mas o importante maior foi chegar no G4. Professor Neto, promessa cumprida. Eu lembro muito bem de se eu falava, eu vou classificar o Botafogo. Promessa feita, promessa cumprida, professor Neto? É, mas eu não usei esse português tão forte, né, que se eu jogasse, poderia até falar isso. Hoje, quem conseguiu a classificação, primeiro, o nosso presidente, segundo, o nosso torcedor, terceiro, os jogadores. Mas, no corpo geral, a gente vê o quê? Que os jogadores foram fundamentais, em todos os sentidos. A união, a humildade, né, achava que a matemática estava no nosso favor e conseguimos. Qual foi a diferença, professor, desse time, nessa segunda parte do campeonato? Não, a diferença foi o querer mais, né, ter mais responsabilidade, ter mais ônibus dentro do plantel. Então, na altura que a gente eliminou certos elementos, a tendência foi fluir melhor pra gente. Neto, como é que você explica essa ascensão, em termos de aproveitamento, do atacante Jarls? Ele que tem sido fundamental e foi, nas últimas partidas, em momentos cruciais, ele foi olhar e resolveu. Como é que você explica essa ascensão dele na questão do aproveitamento do atacante Jarls? Eu digo sempre no grupo, todos são titulares, aproveite a sua oportunidade, né, aquele momento. Na altura que o Arivelto saiu do time, sexta-feira eu conversei com ele e expliquei por quê. O momento bom era do Jarls jogar. Então, a gente aproveita o nosso jogador, o jogador tem a humildade de ficar no banco. E o nosso pensamento é um som, ele levar o Botafogo ao título. E agora chegando no G4, vamos brigar por esse título. Ô Neto, chegando no G4...